Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Nesta semana, estamos celebrando o aniversário da Rede Aparecida de Comunicação. Parabéns! Vamos vibrar com isso. E o tema será, sim, Mãe Aparecida, Mãe da Comunicação, o início dos meios de comunicação, o jornal. Falar sobre os meios de comunicação do Santuário Nacional é voltarmos na história, participarmos desse processo tão especial, é contarmos também para os nossos filhos, netos, amigos. Essa história se iniciou em novembro de 1900, com a fundação do jornal Santuário. A publicação foi criada pelos missionários redentoristas para ser o primeiro órgão de comunicação oficial da Basílica de Aparecida. A partir de então, ele nunca mais deixou de ser produzido. Em 2020, o jornal passou por uma reestruturação, recebendo nova diagramação e formato. Eu gostaria de lembrar e falar para você a importância de se levar a Palavra de Deus e de Maria para os fiéis. A Palavra de Deus, estou bem aqui próximo de mim, está a Bíblia, está próxima do meu coração, do lado esquerdo. A Bíblia, ela começa a falar da criação. O livro do Gênesis fala da criação. Desse encontro maravilhoso do Criador com a natureza. Antes de existirmos, primeiro existiu a natureza, a ecologia. Deus preparou a casa para o ser humano chegar e encontrar tudo muito lindo, tudo bonito. E então, fazer convivência. Está aí a Palavra de Deus. Vamos cuidar disso, bem? Vamos levar essa mensagem também a todos que não estão cuidando bem dessa casa-mãe, como diz o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si. E cuidar bem da casa-mãe. Nossa Senhora, ela cuidou bem da sua casa para receber Jesus. Primeira casa era o seu ventre materno. Nós vamos continuar falando sobre isso essa semana. Fique sempre conosco. Fique bem, fique em paz. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Amém.